Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Pronto, devidamente anunciada, tudo certinho e com vinheta Muito obrigada, Totó, bom dia amiga, bom dia Totó Bom dia, bom dia pessoal que nos acompanha Gente, meiuca de semana Já é quarta-feira, eu não sei se eu falo se já é quarta-feira ou se ainda é quarta-feira Não, vamos pensar no já, né Vamos pensar no já, pra você é já, né Graças a Deus Totó, o que você tá achando disso? Não, eu tô pensando em conversar com a diretoria aí pra ver se refaz esse Se precisar de uma mãozinha lá Ah, então beleza, então vamos juntos A gente tá aqui, tá não gente, porque ela acha que é assim Depois se dizem amigos Não, ela acha que é assim, deixa a gente sozinha aqui na bancada É, se manda, tá tudo bem Fície de férias, amando Ela pensa que é assim, trabalha 12 meses sem folga Pela Constituição da Lei Trabalhista É hora de gozar do benefício chamado férias E tenta se justificar com qualquer coisinha É, você tá vendo Qualquer coisinha, um negócio segurado por lei Tão básico, tão simples E acha que tá podendo Aqui ó, só mandando uma mensaginha pro chefe Ai amiga, não vai não Você dá uma segurada A gente tá aqui, mas a gente vai sentir muito sua falta Ah, eu vou sentir falta de vocês também Do programa, do carinho da audiência É verdade, precisa né amiga Mas eu quero acordar meio dia Com o almoço pronto Oh, que delícia Deixa eu sentir Sentindo o cheirinho do ovo frito Pode ser Do alho e do feijão Oh, que delícia Meu Deus Olha a hora A gente quer ir falando de comida Mas tá tudo certo, tá tudo bem Olha a hora, tava acordado faz hora Falar em cheirinho do alho Nós temos uma vizinha aqui Que quando começa a fazer almoço Dona Rosária Dona Rosária A vizinha dela é aqui de fundo Para o nosso banheiro Banheiro Quando a gente vai no banheiro A gente tem uma sensação Que a gente tá chegando no paraíso Porque a comida dela é muito boa Muito cheirosa Muito cheirosa E aí já começa o bolão Acho que hoje tá saindo É bife Eu acho que hoje é um bobó É, hoje é um quibe Hoje é um bobó É Aí fica assim o cheirinho É uma delícia Mas vamos lá Vamos falar da vida dos outros? Vamos Já estamos, né? No caso vocês estão falando da minha Mas pelo menos eu tô aqui Você não conta E também falando da vida da dona Rosária Coitada É, mas ela conta sim Vamos lá Vamos lá Vamos falar do bebê Vamos falar do Gustavo Lima Embaixador Gente, olha só Parece até mentira o que eu vou falar aqui Porque a gente tá tanto tempo preso aí Nessa pandemia Que a gente nem acredita Porém Porém Os Estados Unidos Já tem uma boa porcentagem aí Verdade Das pessoas vacinadas E tá tudo voltando ao normal E falando em tudo voltando ao normal Eu vou trazer aqui Uma turnê do Gustavo Lima Ele que vai estar em agosto Nos Estados Unidos Fazendo uma turnê E já deixou tudo separadinho pra gente Data, local E assim Ele diz, né? Que já tem muito tempo aí Que ele tá programando Que já queria ter contado Porém, as vacinas Não colaboraram antes, né? Então não podia saber Se ia dar certo Se não ia dar Até porque Ainda falo Que a gente ainda tem esse pensamento Porque Lembrando que ainda tem uma nova cepa Que tá vindo aí, né? Quem sabendo? Então assim A gente fica bastante preocupado Mas Na agenda dele Já está tudo certo No dia 6 Ele vai estar Em Orlando No dia 6 de agosto No dia 7 Ele vai estar em Miami 13 Ele vai estar em Atlanta 14 Ele vai estar em New York E É Dia 15 em Boston Nossa Show de bola Vai rodar, hein? Maravilha Pois é, gente Eu acho que Tá até emocionado, né? Aliás Você falou uma coisa aí Mari Lá na Europa Aí nos Estados Unidos As coisas estão começando A voltar ao normal Porque eles Adotaram vários protocolos E tudo mais Mas tem um personagem aí Que deveria estar dando exemplo E na verdade Ele tá vindo aqui pro Brasil E fazendo coisa ao contrário Que é um Neymar, né? As coisas que ele faz Ele mora na França Na França Agora Que as pessoas podem Entrar em um restaurante Entrar não Desculpa Pode frequentar um restaurante Mas do lado de fora Né? Bem diferente do que é aqui Porque ele tava Ontem você trouxe Inclusive a notícia Que ele se encontrou Com o Gil E mais um pessoal, né? E tava todo mundo Dentro do restaurante Sem máscara Falando alto E tal Aquela festa toda Coisas que não deveriam Estar acontecendo No nosso país Principalmente Porque na situação Que a gente tá aqui Você mesmo citou aí Uma terceira onda Que pode vir Com novos Com novas variantes Então a gente tem Que tomar cuidado Então não se fie Nesses ídolos Tá? Por favor É, por favor Até porque também Né? A gente fica aí falando Sobre Fique em casa A gente dá todos Os conselhos do mundo Mas acontece isso Igual você tá falando Acontece de ter um show Que esses dias teve Eu não trouxe aqui Eu acho que Teve outras coisas Que era mais legal Pra falar Mas enfim É... Teve um show Aqui no Rio de Janeiro Se eu não me engano No Real Palace Ah, no Copacabana Palace Isso Copacabana Palace Onde vários cantores Se reuniram Pra fazer um show Que teve 500 pessoas É ridículo Então aí a gente fica assim Né? Tipo assim Faz A gente fica aqui Fica em casa Dá todos os conselhos Tem famílias E mais do que isso Né amiga Pra um evento desse Ocorrer Teve alvará De Corpo de Bombeiros Teve alvará De Prefeitura Verdade Teve muita gente Autorizando o evento Acontecer Pois é E aí Por fora Bom O que eles poderiam Então alegar É que o que foi informado É que seria um evento Pra De 15 pessoas 10 pessoas E aí por fora Teve a venda paralela Pra 500 pessoas Mas é muita gente Que não é autorizando Você tem uma ideia Ontem Eu conversando com um amigo Ele mora na Alemanha E disse que Que a situação também Tá modificando lá Tá tendo essa abertura Ele Todo alegre Falou Fazia muito tempo Que eu não ia Num restaurante Tomar um café Da manhã E eu fui Pela primeira vez Depois de muito tempo E Quando ele chegou Ele sabia Que ele ocupou A mesa Do lado de fora Só que o garçom Chegou e perguntou Pra ele O senhor tem teste Do covid Recente Ou já tomou A segunda dose Ele não tinha Nenhum dos dois Ele precisou ir embora Ele precisou ir embora Aqui também acontece isso É mole gente Quando é levado A série É dessa forma É isso mesmo É Próximo aí Mudando de assunto Vamos falar de aniversário Opa Exatamente Vamos falar aí De vida Vida da Dona Eunice Mãe de Fátima Bernardes Que completou ontem 79 anos Gente Dona Eunice passou por uma cirurgia Nessa foto A Fátima até conta Que ela passou por uma cirurgia Em 2020 Fora Todo esse processo De pandemia Que todos nós sofremos E ainda mais Os idosos Que já estão Assim Já são bem vulneráveis São mais fáceis De sofrer uma complicação Então assim Ela comemora Absurdamente O aniversário da mãe Por mais um ano De vida E vamos falar 79 anos 79 anos Dá um caldinho legal Pois é Francamente Deve ser uma mãe Muito orgulhosa Orgulhosa da filha Que tem A gente sabe De todos os defeitos Nós somos ser humanos Porém Fátima fez um bom papel Aí E tá fazendo ainda Na televisão Então deve ser Uma senhora De 79 anos Muito grata A saúde E a tudo que tem Principalmente a filha Show de bola O que que tem De próxima aí Próximo Gente Olha deixa eu falar Uma coisa pra vocês Nossa Emocionou Ontem eu dei até Um spoiler Ontem até eu dei Um spoiler falando Que eu ia falar Da Juliette hoje Lembra? Ah sim É verdade Ontem no spoiler A notícia hoje Seria que Já tá velha É A notícia hoje Seria que Faltando pouco menos De 100 mil seguidores Juliette alcançaria Sabrina Sato Que é a ex Em 24 horas Mais Seguida né Do Instagram E agora em 24 horas Mudou Ela já Ela já chegou A 29,7 milhões De seguidores Já empatada aí Com Sabrina Sato Ah não Vou fazer uma campanha Em prol de Sabrina Sato Alô Penápolis Alô interior de São Paulo Interior de São Paulo Ela é dali né Bora Ela é minha conterrânea É verdade Vizinha já é exagera Ela morava no centro Ah é Não morava Não era próximo Vocês não Não Eu morava em bairro né Total Faltou só Sou pobre Faltou a pinta A pinta Eu tenho outro lugar No corpo Deixa quieto Não vamos Não Mas eu vou levantar Minha bandeira Em prol de Sabrina Sato Tá bom Bora bater os 30 mil 30 milhões Amiga Com todo carinho Com todo carinho também Super Adoro Não é minha conterrânea Não fomos vizinhas Nem eu Não tenho uma pinta Em outro lugar Nem eu Porém É só o gostinho Ai essas duas Não custa nada né Não custa nada A gente falar né Ela nunca vai ouvir Não pode nem dar o start Aqui Nunca mesmo Já vira a caca Queria gente Queria ter a mesma pinta Já pensou amiga Ela pegar O Duda O marido da Sabrina Filmar Ela reagindo né Olha gente Gente Três lagos Amor Onde é Três lagos Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul É Brasil ainda né Brasil Olha que tem duas doidas Bem isso Uma que é fã da Juliette Outra que é minha Olha Diz que é de penap Eu nem sou de penap Nem sou de lá Quando isso Ela tá me confundindo Aí ela pega e fala O nome de outra cidade Igual o Gustavo O Gustavo Lima Que é Da Fulhu Santana Que mudou né Que é de São Gabriel do Oeste E fala Campo Grande Tem vergonha É penápolis mesmo Não vem querer falar O nome de cidade maior Mas já pensou amiga Nossa Nossa E essa é a nossa chance Nossa chance né Não Nossa chance de tudo Tudo De emplacar nos seguidores De começar a ganhar recebidos De permutas Meu Deus Não nem que a gente trabalhe Pra ela né Claro Tô topando também Claro Tentou a ver Sabrina A permuta é o seguinte Duas vezes na semana A gente fala de você no programa É isso Sabrina Pronto Tá Só Devaneios Pronto Depois desse pesadelo Que vocês tiveram Agora voltando A vida real Vamos lá Nem Juliette Nem Sabrina Nem Juliette Nem nada Né Enfim Bom gente Que eu ia dizer Totó Tá bom Deixa a gente sair A gente é a única coisa Que a gente não paga Fala pra ela amiga Pois é Menino chato Amargurado Vamos lá No Limite No Limite Você assistiu inteiro? Não gente Olha só Aí ó Tá vendo? Olha só Eu cheguei Eu vi que você tava vendo Ali no computador Falei pro Totó Falei a Mari tava vendo Os negócios ali Então é porque não assistiu Gente Não Eu gosto dos BBB Quando era BBB Né Inclusive a eliminada Onde de ontem Era Foi Do BBB 11 Mas enfim No Limite Assim Não é muito o meu forte Mas Já fiquei sabendo aí A causa Eles fizeram uma prova Ontem Claro De resistência Onde cada um Dos participantes Teriam que segurar Um saco Com 5 quilos Na altura Acima do ombro Pelo amor de Deus Por quanto tempo? O máximo que aguentasse Era assim Por exemplo Seis participantes De cada equipe Aí as equipes Ficavam segurando Se você fosse da minha equipe E desistisse Seu saco viria pra mim Então aqui Eu tô com 5 aqui Você ia carregar o seu E o meu? E o seu Aham Ah que legal Exatamente Aí se outro participante Desistisse Passava o saco dele Pra outra pessoa E ficava lá 10, 15, 20 Na equipe Carcará Que foi A equipe Que perdeu O Luca Chumbo Ficou com 15 quilos Na mão 10 de um lado E 5 do outro Que foi saindo as pessoas Saiu dois homens Que foi o Zulu E o Gui Napolitano Saíram E o saco deles Foram pro Luca Chumbo Então ele ficou lá com 15 Não aguentou Teve uma hora Que o braço dele Não tava aguentando mais Já tinha dado Tava no limite mesmo Eram sacos de areia Vamos deixar claro Essa parte Porque você sabe Que em português Tem uma conotação Assim Ah mas é só pra quem Tem a mente Meio Luca Mas tudo bem Sacos de areia Na mão E caiu E foi a equipe Que perdeu A equipe Carcará Primeira vez Porque é a terceira eliminação Eles ganharam As duas primeiras provas E a primeira pessoa A ser eliminada Dessa equipe Foi a Ariadna Ah Não está fácil Essa não é a mesma equipe Que vinha perdendo não Não A outra equipe É a Calango Você se enganou Eu me enganei Eu achei que era A gente já tava até falando Pode pedir música no Fantástico Perdeu três semanas Perdeu três vezes seguidas É a equipe Calango É a equipe da minha torcida Que é da Carol Peixinho Espero que ela ganhe aí no limite E vambora Então beleza Então quer dizer que agora É o Carcará Que perdeu aí Carcará Que perdeu Perdeu um monte de coisa Perdeu a imunidade Que foi já Perdeu A Como é que fala As estalecas As estalecas Eu já ia até que concordar Não Mas eles tem Tipo Partes boas Por exemplo Eles ganham comida Ganham coisas Que facilitam O acampamento deles Então assim Não é só imunidade Isso foi uma prova Ganha repelente Ah sim Certeza Ganha tipo assim Saco de dormir Pra não dormir no relento Alguma coisa do tipo Entendeu Meu Deus do céu Ganha um fósforo É Ganha um fósforo Pra ajudar a acender Porque senão Acende lá na pedra Na pedrinha Aham E tá tudo certo Né Vambora Show de bola Eu passo Não Eu Eu adoro um conforto Tchau Tchau, tchau.